Olá, como vai? Estamos agora na nossa aula 4, dando uma continuidade naquele conteúdo do Controller, né? Para quê? Vamos aprender algumas funcionalidades para melhorar essas exibições dos dados que nós criamos no Controller, tá certo? Nós iniciamos já fazendo isso com o quê? Com o ng-repeat, correto? Agora sim, vamos aprender ele da forma certa, o que ele faz e como fazer tudo corretinho, tá certo? Vamos lá. Bom, como já sabemos, o ng-repeat é a diretiva responsável por iterar em array ou objeto existente no escopo. Hum, em objeto também? Sim, em objeto também. Mas logo nós veremos essas duas formas, porém, vamos iniciar lá com aquele código que já conhecemos, que já temos do ng-repeat, tá bom? Então vamos para o código já sem delongas nessa aula. Olha aqui, eu peguei então meu aula 03 naquele exercício do Controller SVM, correto? Eu vou salvar como aula 04 agora, separar, tá bom? Eu estou na view diretivas aqui, ó. É outra aula. Ok, agora só para deixar separadinho, nós já temos o nosso ng-repeat, que já sabemos funcionar ele com array. Isso aí não tem problema, tá certo? Mas e se eu quiser fazer ele iterar no objeto? Hum, como assim? Vamos pensar, vamos pensar. Bom, nós temos o nosso objeto user, que ele já vem aqui. Então ele é um objeto. Então no caso, nós deveremos fazer o quê? Um ng-repeat nesse user. Como? Vamos criar um spam, tá bom? Aí o que eu irei fazer? Colocarei, ó, essa mesma diretiva do ng-repeat, porém, ó, olha só. Eu vou colocar aqui, ó, info in user, tá? É aqui, ó. Então ele vai fazer o quê? Vai pegar cada valor de cada atributo, né? De cada campo do nosso objeto user e vai passar para info. E aí eu mostro esse info aqui, ó. Tá? Vou retirar o meu username e username dessa vez. Tudo bem? Olha só, aula 04. Vamos ver como é que irá ficar, então, isso aqui. Vamos ver aqui, field diretivas, aula 04. Olha só, beleza, né? Ainda não teve problema nenhum, mas aí, olha o que aconteceu no usuários. Tá vindo o nome do valor, que é do meu name, e o nome, né, desculpa, e o valor do e-mail. Então, é o valor do name e o valor do e-mail. Caso, olha só, vamos ver aqui, ó, eu adicione mais um atributo. Vamos pensar aqui, ó, né? A pelo nick, nick, é, su, su. Vamos ver? Olha só, tchan, 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 tchan. Ele vai mostrar também automaticamente, né? Sem problema nenhum. E se não vier, se ele não tiver, não vai fazer nada, não vai dar undefined. Então, o Angular sabe como trabalhar com esses valores, caso eles não existam. Então, isso daí é bem interessante fazer, né? Porque, imagina que a gente tem uma tabelinha. Isso aí facilita a nossa criação sem precisar reconhecer todos esses valores. Tá certo? Vamos fazer uma pequena refatoração, então, neste código. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou retirar isso aqui só para deixarmos com os mesmos valores. E vou refatorar, então, os meus usuários para quê? Para ter uma tabela deles. Olha que legal. Vamos criar aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu dar uma abertura para você ler aqui, ó. Vai ser o quê? Um table, que vai ter um tr, na verdade, um tred, correto? Onde dentro dele, nós temos um tr, um tr só, vamos colocar um td, tá certo? E aí, também temos o quê? O tbore, tbore, tá certinho? Também vamos ter nosso tr e td nele. Não vamos colocar tfooter, tá bom? Só isso daí, ó. Então, eu já tenho o meu head. Claro, eu utilizei o plugin do sublime, que é o Emmet, que faz essas maravilhas para nós. Tudo bem? Então, veja aqui comigo. Eu não vou mexer no tr head agora. Na verdade, eu coloquei a tua. Depois, eu vou pedir isso aqui para vocês depois. Vou deixar só no tbore por enquanto, tá? Aí, o quê que eu vou fazer no tbore? Primeiro, o meu tr, ele tem que ter o ng-repeat da onde? No meu user. Ah, tá aqui embaixo, ó. Tá, só vamos copiar aqui, tá? Por isso que eu deixei certo. Beleza? E aí, no meu td, em vez do spam, eu vou ter aqui o meu ng-repeat, ó. Com a minha info agora. Agora, eu só coloco o info aqui, ó. Que beleza. Tá bom? Vamos ver como é que ficou essa refatoradinha desse código maroto. Olha aqui, ó. Já tabelou, já. Já ficou tabeladinho, já ficou da hora. Ficou chuchu, beleza. Tá correto? Então, ó. Ficou bem mais fácil aí também de utilizarmos, dependendo... A gente quer fazer uma tabela e não sabemos diretamente quais são os seus dados. Vai saber? Você pode fazer isso aí. Tá correto? Bom, agora você deve estar se perguntando, né? Se você tinha feito ter red lá, velho, para colocar o quê? O nome dos campos. Deixar na coluna, certo? E agora, como é que nós vamos fazer, então, para iterar nas chaves do nosso objeto com data ng-repeat? Olha só. Olha aqui, ó. Eu posso fazer desta forma. K,Value, in, user. Aí eu vou passar aqui para ela, value, tá certo? Que é o meu valor. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar aqui, vou colocar t-ret, tá bom? Um tr, e aí eu vou ter um th. Olha só. Que eu farei o mesmo ng-repeat, porém eu não usarei o value. Agora eu usarei o key. Então, o primeiro parâmetro é o nome do quê? Do campo. E o segundo é seu valor. Tá certo? Correto, bem simples, não? Claro que você sabe que assim vai dar merda, né? Claro que vai dar merda. Por que você acha que vai dar merda? Vamos dar uma olhada na aula 04. Então, ó. Vou dar um refresh. Olha aqui, ó. Nome, nome, e-mail. Por que ele faz isso? Porque eu estou iterando entre todos. E eu não preciso desta iteração. Por quê? Vamos ver? Isso que é JavaScript, galera. Eu, em vez de pegar esse valor do user, o que eu vou pegar? Eu vou pegar, ou apenas eu só preciso do primeiro, tá? Então, vamos levar em conta que nós temos os mesmos campos, em todos os nossos atributos, em todos os nossos elementos. Eu só preciso pegar, então, o primeiro elemento do meu array. Ó, retiro isso daqui. E aí ele só vai iterar em cima desses valores. Aí sim que o bagulho está certinho. Olha aí. Viu que beleza? Ô, já ficou uma mão na roda esse bagulho, tá certo? Ótimo. Então, já aprendemos ao quê? Iterar em arrays e objetos da forma certa e da forma correta com o Angular. Beleza? Então, ó, vamos lá para os nossos slides. Order by, né? Então, ó, chegamos a uma parte bem interessante quando nós estamos trabalhando com essa visualização dos dados. Por quê? Ó, pelo nome já diz, né? Ele vai ordenar por alguma coisa, então, nossos dados. Você deve se perguntar, mas pô, a gente estava usando ali, ó, NG, NG Controller, NG Repeat, um monte de diretivas, né? E por que que aqui não é um NG Order, um NG Sort, por exemplo, da vida? Porque simplesmente isso aqui não é a diretiva, meu querido. Isso aqui é o quê? Um filtro, tá? Então, nós não usaremos a diretiva. Esse filtro, olha a diferença. A diferença é a diferença no uso dela. Porque o filtro nós usaremos ela dentro da diretiva. A diretiva NG Repeat, ok? Então, a cada vez que nós estivermos mostrando o elemento User, né? Que vem do nosso Array do Users, a gente já está ordenando esses elementos aí, meu filho. Olha que beleza, né? E a gente já conhece filtro, a gente já sabe, a gente já teve essa aula aí, sabe como usar E? A gente sabe que o filtro também pode ter o quê? Que os parâmetros, né? Então, no filtro do Order By, nós podemos passar dois parâmetros, que é o Predicate e o Reverse. O primeiro parâmetro é o Predicate, que é o predicado, é o campo que você quer ordenar. E o Reverse é apenas para você inverter ou não a sua listagem. Então, o Predicate é uma String e o Reverse é um Boolean, tá certo? É só True e False. Então, vamos lá. Olha como que usa aqui a passagem dos parâmetros. Eu passo Order By, dois pontos. Aí, ali, eu posso passar a String, né? Que é o Name, então, o campo, meu Name, que eu vou ordenar pelo Name. E depois o True, caso eu queira inverter a nossa listagem. Bom, então, fica mais fácil a gente ver isso aqui em prática, lá no nosso código. Agora, aqui no nosso códigozinho, na editora, onde que nós temos que adicionar, então? Ó, vamos no nosso User, né? Que eu estava mostrando no slide. Vamos adicionar, então, o Pipe e o Filtro Order By. Só isso, né? Você pensa, beleza. Vamos ordenar esses usuários marditos aí. Vamos dar um bizu aqui, ó. Aula 4. Aqui, ó, o usuário. Ué, cadê? Não está na mesma ordenação de antes. Mas é claro, né, meu filho? Mas é claro, né? Se você não falar pelo que que ele vai ordenar, ele não vai ordenar por porra nenhuma também, né, meu irmãozinho? Tipo, então, olha lá, dois pontos. Aqui, ó, coloca as pinhas simples. Ó, vamos ordenar pelo name dos usuários, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, o name Franciele é o último. Agora, vem Franciele João Suíça. Você viu só? Está em ordem do name agora. Nós podemos... Bom, o do e-mail vai ser a mesma bosta ali, porque começa com as mesmas letras, né? Ó, e-mail é a mesma merda. Porém, veja aqui, ó, que eu posso passar, então, o segundo parâmetro, que é o reverse. Eu vou colocar true agora, my friend. True, eu quero inverter e pelo name dele. Tá certo? Vamos dar um bizu agora? Ó lá, ó. Invertido. Suíça João Franciele. Está ótimo. Está salvo. Suscinumus? É lógico. Se nós quiséssemos fazer isso pelo... Aqui no nosso curso, também poderia fazer, né? Não tem problema nenhum. Ah, de feia, deixa eu mostrar uma coisa pra você. Aqui comigo, então. Vai que você, ó, não quer passar aqui no filtro direto esse name. Se quer colocar isso em uma outra variável. Ó, antes de eu mostrar pra vocês como é que a gente vai passar isso como ngClick, etc. Eu vou mostrar de uma forma bem simples, né? Bobinha aqui até. Utilizando a diretiva ngInit, tá? É onde essa diretiva é a qual a gente pode definir alguns valores, né? Pra algumas variáveis do nosso escopo aqui do usuário. diretamente na view, sem precisar definir esse valor no meu controller. Ok? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar predicate, dois pontos, ó. É igual. E daí entre aspas simples, porque eu tô entre aspas duplas, então dentro tem que ser simples, tá certo? Vou colocar o valor aqui name. Apenas isso, ó. Predicate igual a name. E aí o que eu vou fazer, ó? Vou mudar para o nome da minha variável agora, ó. Em order by. Predicate name, tá certo? Então, ó, tô ordenando aqui, ó, name. Ó lá. Tá com true. Opa, claro, ó. Tá com true. Então eu vou tirar o true. Vai ficar só predicate o name, né? Order by name. Então, order by name. Corretinho. Olha que legal. Então, já veja que eu tô passando uma variável aqui. E se eu quisesse fazer outra variável do reverse, ó, podia fazer a mesma coisa. Eu vou iniciar essa variável com false. Tá correto? Vou deixar true, então. Não, vou deixar false. Vou deixar false. Vou deixar false. Ok? E aí eu coloco dois pontos reverse aqui, ó. Então ele vai vir dela pelo name. Reverse false. Tá certo? Posso vir trocar aqui para true. E tá lá, né? Inverteu a ordem da nossa ordenação corretamente. É pelo name que nós estamos citando no ng-init. Olha que beleza. Agora, como nós ordenamos, então vamos ver mais um filtro maroto. Que é o filtro chamado filter. É, ele é um filtro chamado filter. Olha que porra, né? Vamos lá para o slide conhecer um pouquinho melhor dele. Bom, como eu falei, então, anteriormente, que nós já veremos na próxima aula como passaremos, por exemplo, uma função ordenar com clique, né? As nossas coisas. E interessante também que ele ordena em dependência da tag HTML, né, velho? Isso que é um bagulho massa. Né? Foda-se. Se é uma lista ou se é uma tabela. Para ele não importa. Né? Isso é do caralho. Bom, chegando aqui no... Ó, no quê? O filtro chamado filter. Isso mesmo, mano. É. A equipe da Angular criou isso. Um filtro chamado filter. É, isso mesmo. Tá. Só não vou apavorar pra caralho essa bosta. Porque ele é poderoso também. É da mesma forma que é uma bosta. O nome dele é poderoso. Né? Ah, claro. Nós vamos ver isso aí, ó. O código é muito mais fácil. Como que nós utilizamos o filtro? Aliás, o que que ele vai fazer, né? Ele vai filtrar qualquer valor que você estiver passando pra esse filtro. Então, ele vai limpar a sua listagem, por exemplo, do ngrepeat, pegando apenas valores que batam com esse valor que você tá passando pra busca, né? Então, ele faz um rejequezinho ali pra pegar os inícios, as... Caralho, as letras que você tá passando, etc. Pra verificar se tem esses termos na nossa listagem. Então, é só chamar o filtro filter, dois pontos, e o nome do quê? Do nosso ngmodel, que é o que recebe. É o nome da variável que recebe o valor pra buscar, né? Nesse caso, é o search user. Bom, vamos lá no nosso editor de código, então, fazer isso aí. Fica bem mais fácil. Beleza! Aqui, ó, no código, então, vamos fazer o filtro. Ó, busca, né? Copiei, copiei. Esse label aqui, ó, tá lá no nosso slide, então, ele tem o ngmodel que é o search user. E aí, o que eu preciso fazer, meu querido? Passar aqui, ó, depois desse order by. Eu vou retirar o order by, tá? Eu vou tirar só o reverse. Vou deixar o predicate, tá bom? Só pra ficar um pouquinho menor. E aí, a gente passa o quê? Search user. É, desculpa. Filter, né? Lógico, ó. Filter. Dois pontos aí. O valor, ó. Search user. Ah, já que pulou a linha também, foda-se, né, mano? Eu vou deixar o reverse aqui. Então, ok, ó. Agora, nós estamos concatenando outro filtro. E nós podemos usar, ok, aquele filtro que nós fizemos na aula passada também. É só ir concatenando com o pipe. Tá correto? Ó. Então, vamos lá no confere, no que está acontecendo na nossa aula 4. Ó, aula 4. Então, agora eu tenho um campinho de busca aqui, né, ó. Certo? E eu vou procurar aqui, ó. Suíça, ó. Com S, tem Suíça, tem João, que na verdade vem do e-mail ele tá procurando, tá bom? Quer ver, ó. Química, ó. Ele vai achar no e-mail, né? Então, veja bem. Se eu for procurar só Suíça, ele vai achar tanto no nome como no e-mail e-mail. Se tivesse outra pessoa com e-mail com Suíça, ia achar. Tá certo? Olha aqui, por exemplo. Vamos ver aqui, ó. MA. MA tem nos dois e-mails. Manoveio.com e MacioC12.com. Tá certo? Ó lá. MA vai, mostra os dois. Porra, esse filtro é do caralho, velho. Você já tá imaginando ali a tua lista de usuários, lista telefônica, caralho, é 4? Maluco, coloca isso daí só lá em cima, ó. Campinho de busca, o cara vai digitando e já era. Já vai limpando a listagem pra você. Né? Isso é muito do caralho. Quem sabe numa aula mais pra frente, se nós tivermos de NG Animate, aí quando você faz essa, você filtra, ainda fica mais foda ainda com NG Animate, velho. Tá? Mas essas coisas visuais nós vamos deixar para próximas aulas. Por enquanto nós vamos fazendo cru mesmo, que aqui é programação na V, já é o script essa porra, velho. Não tem SSZ era do caralho aqui não, por enquanto, né? Mas nós vamos deixar essa merda bonita. Não se preocupe. Tá? Não se preocupe. Então, tá entendido o filtro? Filtro, filter. É exatamente isso. Você só precisa, então, ter o quê? Uma variável que possua o valor a ser filtrado, correto? E esse valor pode vir tanto do NG Model como do Controller. Tá? Fica esperto nisso aí. Porque mais pra frente a gente vai modificar esse uso. Uhum. Tá certinho? Então fica esperto. Porque a próxima aula vai ser foda. Vai ter aí NG Click. Aí o negócio começa a andar, né? O que você acha, não é não? Bom, até isso aí. Vamos voltar lá pro nosso slide. E vamos terminá-la, então, com exercícios. Aí sim, meu querido. Olha lá. Primeiro exercício dessa aula. Olha que simples. Aí eu quero que você adicione um campo com valor, né? Campo valor em todos os controllers que você tem agora. Porque são três, né? Você tá levando o código anterior. Sempre use o código anterior pra mandar os exercícios. Tá bom? Como vai ficar... Você vai entregar cada exercício com esse HTMLzinho. Eu vou ver uma forma melhor, tá? Pros próximos exercícios, como vai começar a complicar. Pra gente entregar com o JavaScript. Por enquanto, eu quero que vocês coloquem o resultado dentro do arquivo MD, igual nós estávamos fazendo com o Node, com o MongoDB. Então, o teu resultado é dentro do arquivo MD, que tá dentro do quê, ó? Quando você for escrever um MD, meu filho, faça assim, ó. Igual o tio Suíço, ó. Coloca três coisinhas aqui, ó. HTML. Por favor, não erra em essa formatação que é simples. E, porra, sem isso, não dá pra ler direito essa merda lá no exercício quando for resolver. Tá bom? Aí eu quero ver bem certinho, eu vou deixar um padrão mais pra frente pra gente mandar os Javascripts também. Ok? Então, por enquanto, vocês vão mandar lá no nosso repositório, é apenas o markdown. Nessa formatação. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, primeiro, você já sabe, é só adicionar um campo com campo valor em todos os controllers. E utilizar este campo no order by. Tá? Depois, no segundo, você vai adicionar esse valor no nginit pra cada repeat, pra deixar ele como variável. Então, no primeiro, você passa ele como string. No segundo, você vai passar ele como variável no nginit. Ok? E no terceiro campo, eu quero que você faça o quê? Criar um campo de filtro. Igual eu fiz pra filtrar os usuários pelo nome ou e-mail. Então, você vai criar um campo de filtro pros outros controles que você tem. Né? Que é o de cursos e professores. Então, o exercício aqui, você tem que ver as aulas anteriores. Não é chegar assim, lá no meio e ver as paradas pra fazer exercício. Exercício é continuidade no curso. Tá bom? Isso aqui é curso, galera. Não é série de vídeo. Não é nada. O bagulho aqui é grande. É aula, tal, aula, pá. Tá certo? Beleza? Então, esse exercício aí de hoje, galera. Até a próxima aula. De mim.